E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como ativar a economia de dados no TikTok. Que nem você tá mexendo no TikTok, no transporte público, fora de casa, que não tá no Wi-Fi e tá utilizando o seu 3G, 4G. Então, ativando essa opção, você vai economizar muito da sua internet de dados, mas muito mesmo. Ele vai diminuir um pouquinho a resolução dos vídeos, mas vai te ajudar, tá bom? Então, vamos lá que eu vou ensinar vocês. Abriu aqui o aplicativo TikTok. A gente vai precisar vir aqui no nosso perfil, aqui no bonequinho onde tá escrito EU. Entrou no perfil, a gente sobe aqui nos cantos superiores, nesses 3 pontinhos, clica aqui, ele vai entrar em configurações. E aqui, na opção geral, vamos em economia de dados. E aqui é só ativar. Ativando aqui, ele vai ativar as economias de dados. E agora, os vídeos vão ser carregados até mais rapidamente, quando você estiver utilizando seu 4G, 3G, tanto faz. E vai economizar muito. Poderia estar gastando bastante por ser vídeos, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal pra receber todas as dicas, tá bom, pessoal? Um abraço pra todo mundo. Valeu e fui!